Vamos a Brasília, porque ontem o IBOP divulgou mais uma rodada de pesquisa de intenção de voto para a Presidente da República. Quem tem esses números da Capital Federal é o nosso correspondente, Délio Rocha. Oi, Délio, bom dia. Oi, Nádia Rodrigues. Bom dia para você, para o Elivaldo, para todos no Piauí. Esse levantamento do IBOP mostra que Bolsonaro e Fernando Haddad crescem nas intenções de voto, se distanciam dos outros candidatos e reforçam a polarização na corrida presidencial. Esse levantamento ouviu 3.010 pessoas durante dois dias, na segunda e na terça. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o registro da pesquisa no TSE é o BR08245-2018. Vamos então conferir os números do IBOP para o primeiro turno da corrida presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 32%. Fernando Haddad, do PT, 23%. Ciro Gomes, do PDT, 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 7%. Marina Silva, da Rede, 4%. João Amoedo, do Novo, 2%. Henrique Meireles, do MDB, também tem 2%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, também tem 1%. Depois, quatro candidatos com 0%. Guilherme Boulos, do PSOL. Vera Lúcia, do PSTU. João Goulart Filho, do PPL. E José Maria Eimael, da Democracia Cristã. Brancos e nulos somam 11%. Não sabe, não respondeu, 6%. Neste levantamento do IBOP, Nádia e Alivaldo Barbosa, olha, ficou muito claro aquele movimento pelo chamado voto útil. Isso porque dos 13 candidatos na disputa, apenas Bolsonaro e Fernando Haddad cresceram nesse levantamento do IBOP. Bolsonaro cresceu um ponto, enquanto Haddad ganhou dois. Os outros candidatos ou caíram ou permaneceram com os mesmos percentuais. Pelo levantamento do IBOP, Ciro Gomes permanece em terceiro, embora tenha caído de 11% para 10%. E Geraldo Alckmin permanece em quarto e caiu um ponto de 8% para 7%. Nádia Rodrigues. Antes da gente ir para os cenários de segundo turno simulados pelo IBOP, Alivaldo, o que você achou dessa pesquisa de ontem? O Nádia é uma variação dentro daquilo que, por exemplo, o Datafolha expôs no dia anterior. Ou seja, um descolamento, uma vantagem em certa forma significativa do candidato Jair Bolsonaro, que amplia quase 10, 11 pontos em relação ao segundo colocado, o petista Fernando Haddad. Sinalizando de forma muito real para um confronto no segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E mesmo com essa tese aí do voto útil, essa tendência de desidratação das outras candidaturas, mas se há um esforço concentrado por parte dos apoiadores de Bolsonaro, Nádia, de tentar terminar a eleição já no primeiro turno, ampliar essa vantagem a ponto de conquistar os 50% mais um dos votos válidos, essa possibilidade ainda é muito remota. Remota porque ainda precisa de um percentual significativo de intenções de votos e, consequentemente, de votos no domingo. Porque a soma dos candidatos ainda supera, e de forma até consistente, o candidato que lidera a pesquisa, no caso Jair Bolsonaro. Ontem eu ouvi a diretora do IBOP falando justamente isso, que a possibilidade de definição dessa eleição ainda no primeiro turno é muito baixa, praticamente remota. Jair Bolsonaro tem 38% dos votos válidos. São necessários 50% mais um para que ele vença a eleição no primeiro turno. Vamos então aos cenários de segundo turno, Délio Rocha. Foram quatro simulações de segundo turno, Nádia. O IBOP envolveu Jair Bolsonaro em todas elas. E vamos então conferir como é que ficou esse confronto direto. Haddad e Bolsonaro é o primeiro cenário. O petista tem 43 contra 41 do candidato do PSL. Brancos e Nulos somam 12%, não sabe 3%. No outro cenário, Ciro tem 46% contra 39 de Bolsonaro. Brancos e Nulos somam 13%, não sabe 3%. Depois, em outro cenário, Alckmin 41%, Bolsonaro 40%. Brancos e Nulos somam 16%, não sabe 3%. E o último cenário, Bolsonaro tem 43% contra 39 de Marina Silva. Brancos e Nulos somam 16%, não sabe 2%. Olha, Nádia, nas quatro simulações feitas pelo IBOP, Bolsonaro perde em três para Ciro, Alckmin e Haddad. Mas só Ciro consegue vencer Bolsonaro fora da margem de erro. E a única vitória de Bolsonaro é contra Marina Silva, mas ainda assim dentro da margem de erro. O IBOP também mediu a rejeição dos candidatos e nesse levantamento, o IBOP mostrou que reduziu, caiu um pouco a rejeição de Bolsonaro e de Fernando Haddad. Bolsonaro passou de 44% para 42% e Haddad de 38% para 37%. E só para finalizar, Nádia, eu queria lembrar que hoje termina o horário eleitoral no rádio e na TV. Nádia. Muito obrigada, Délio Rocha, que volta logo mais ao meio-dia também, quando a gente vai divulgar os números, inclusive da intenção de voto para a Presidente da República, de acordo com o Pinar, ouvindo os piauienses. Até logo mais, Délio.